Música Boa tarde pessoal, o Caleidas Copes está no ar dando a largada da semana, é por aqui temos aqui como nosso tema Concentração, uma habilidade difícil para muitas pessoas em tarefas do dia a dia, principalmente pela quantidade de estímulos e convites para mudar o foco, né gente? Pois é, aí você já deve ter falado aquela frase assim, estou aqui, mas minha cabeça está lá na lua, quando acontecem aquelas viajadas, hein? Quem nunca? Pois é, no trabalho, na sala de aula e até no esporte, se não tiver concentração as coisas não vão tão bem Será que concentração determina a produtividade? Tem exercício para aprender e a se concentrar, quando a concentração não é essencial? Será que tem isso? Participe do nosso bate-papo, você faz parte dele, mande sua contribuição pelo Twitter, Instagram ou então Snapchat no arroba CaleidoscopioTV Nós temos outros meios para a sua participação e até promoções para você, olha aí! Que tal começar a semana ganhando um par de convites para o cinema? É lá no site da TV Horizonte, você faz o seu cadastro para participar Hoje ainda vamos escolher um ganhador para curtir um filminho no cinema com acompanhante Se você é daqueles que já começam a Segundona programando o próximo final de semana Então não perca a chance de passear no Parque Ecológico Vale Verde Concorra a dois ingressos para visitar este lugar que mistura cultura e lazer Vá na página da TV Horizonte, na aba Promoções e saiba como participar Por aqui tem promoções e a sua participação, gente E o nosso bate-papo sobre concentração Então, ó, concentre-se aí, hein? Olha só os convidados de hoje, vamos lá! Tá aqui com a gente a Isabela Ruiz, ela é psicóloga Bem-vinda, Isabela! Obrigada! Valeu por aceitar nosso convite, viu? É sempre um prazer receber Como é que tá no seu dia-a-dia? Você tem muita concentração, hein? É, eu me esforço, né? A gente tem o exercício aí para se concentrar sempre Olha só, muito bom! Com a gente também a Marilene Mairink Ela é massoterapeuta e membro da organização Brama com Mares em Minas Gerais Bem-vinda, Marilene! Obrigada! Boa tarde a todos! Boa tarde! E a sua concentração, hein? Super em dia, né? Super em dia! Tem um método muito interessante Que na verdade é um dos segundos passos desse método É a concentração Então para concentrar, você precisa aprender Olha só! Não é assim, quero concentrar e concentrer E pronto, né? Como parte mágica Não é! Legal! Vamos falar sobre essas técnicas aqui Com a gente também, o estudante de jornalismo e direito, gente Aí ele faz essa dobradinha É o Lucas Leopoldino Bem-vindo, Lucas! Boa tarde, boa tarde! Obrigado pelo convite! Valeu! Obrigadão! Como é que está a sua concentração aí, hein? Duas universidades, dois cursos, como é que é isso? A gente está tentando colocar em dia, né? Para ver se pelo menos uma delas sai Mas dá para concentrar bem, hein? Não é pesado? Não, dá sim! Claro que é um trabalho que a gente tem que exercer diariamente, né? Como ela disse, não é tão fácil Mas acaba com treinamento, com um pouquinho de foco também E acaba que a gente consegue fazer um bom trabalho Que legal, Lucas! Muito bom! E com a gente também a Ana Carolina Campos Ela é estudante, bem-vinda, Ana! Obrigada, boa tarde! Obrigadão! E a sua concentração, Ana? Está em dia? Sim! Como é que você se concentra em dia, hein? Você sempre foi uma menina concentrada? Nunca teve um momento aí de dispersão? Porque hoje em dia a gente tem vários estímulos, né? Tem o celular lá para chamar atenção Tem um amigo que chama toda hora E aí? Não, sim! Já tive essas coisas principalmente na escola, né? Mas acho que o xadrez sempre me ajudou muito a concentrar Olha só! Então você joga xadrez, né? E veio contar um pouquinho dessa experiência aí para a gente Sim! Xadrez é concentração pura, né? Sim! Ainda mais quando você tem que jogar, né? Por cinco horas Cinco horas! Já chegou uma partida de cinco? Sim, tem partidas longas Sim, já cheguei até... O máximo foi quatro horas e meia de partida Caramba! Aí tem que ter concentração mesmo Porque é um jogo todo de concentração Muito bom, Ana! E com a gente também, nossa atração musical de hoje E, claro, vão participar aqui do papo com a gente Demico, sejam muito bem-vindos! Valeu! Obrigado! Obrigado! Obrigadão, viu? Como é que anda a concentração aí dessa banda, né? Essa banda aí que é formada por dois? Essa banda de dois Essa banda de dois Na verdade, eu acho que concentração e artista são coisas assim que não combinam muito Mas a gente faz o possível para concentrar também, né? Mas e antes, hein? Antes de entrar no palco, assim? Tem aquele momento, assim, de vocês darem uma concentrada Pararem para... Porque tem isso também no esporte, né? Ela falou aqui sobre o xadrez No esporte, a gente tem alguns que têm até gritos de guerra e tal E vocês? Tem uma preparação, assim, para palco? Não, eu... Bom, eu tenho... Na verdade, eu gosto de ficar um pouco sozinho E dar um tempo de ir para aquecer Fazer um aquecimento vocal, tudo isso, né? Olha só! Eu já gosto de chegar em cima da hora, assim E já subir... Onde é que pluga, né? Já chega com... Onde é que liga, né? É mesmo, é assim? Eu prefiro me ocupar do que me preocupar Então, me ocupo Eu chego já ocupado Tá certo! Gente, vamos apresentar, então, para o pessoal de casa A formação, então, Micos Temos aqui o Gilberto, né? Isso, a minha esquerda E, à direita, o Ronaldo, né? Nessa formação aí Isso Valeu, gente Muito obrigada E participem aqui com a gente a qualquer momento, hein? E aí, Marilene Nós temos essa coisa toda da concentração Que as pessoas associam sempre à meditação Meditação tem que ter concentração E vice-versa Tem essa ordem? Tem que ter essa fórmula? A meditação é um meio para se concentrar Com certeza O primeiro passo da meditação Seria você trazer Querer trazer a sua atenção Para dentro de você Para descobrir coisas importantes Que todos nós temos dentro de nós E o segundo passo seria, então, a concentração Onde eu opto Eu foco Naquilo que eu quero E naquela direção Então, primeiro eu observo Depois eu direciono E aí eu foco a minha atenção Naquilo que eu quero Que legal Porque, realmente, como você falou Tem muita coisa Para distrair Muitas distrações Então, você precisa ter muito claro O que você quer Para poder concentrar O convite, realmente, tem várias possibilidades Mas aí, no caso, por exemplo Como o Ronaldo ali falou Eu sou ligado no 220 Ele está onde desliga A questão do foco Todo mundo pode conseguir Ter esse momento de concentração Porque, pelo que eu percebi Ele é uma pessoa mais agitada Mesmo as pessoas mais agitadas Conseguem ter esse momento de concentração Com certeza Com certeza Só que, no começo A pessoa vai lidar Com N pensamentos que ela tem Então, por isso Ela precisa já direcionar Aquilo que ela quer pensar Aquilo que ela quer sentir Vamos supor Eu quero compor Então, o foco dela Vai ser uma composição Tendo a certeza Que a mente vai pular Daqui pra lá Igual um macaco Pulando de galho em galho Quer te levar Para algum lugar Aí você diz a ela Não, peraí Agora Eu estou focada em compor Depois a gente conversa Sobre essa fila Sobre as compras Então, tem que tratar A nossa mente Com muito carinho Como uma criança Que você arruma Bonitinha para a festa Ela vai e tira o sapatinho Ela vai e tira o chapéuzinho Põe de novo Tira, põe Tira, põe Então, até se tornar Um hábito saudável Essa conversa consigo mesmo E aí o Lucas Além dessa dobradinha Lucas aí de faculdade Você também joga futsal E no futsal, no esporte Como é que é essa coisa Da concentração Tem mesmo esse momento Todo de concentrar De grito e guerra Essas coisas existem lá? Tem, inclusive Eu acho que é uma parte Fundamental na preparação Do time Acredito que Por mais que você se prepare Tecnicamente Taticamente Para um jogo Fisicamente Acho que a concentração Na minha opinião É mais de 50% Daquilo Porque não adianta nada Você se preparar Em todos os aspectos Chegar no jogo E não conseguir focar naquilo Então, ainda mais no esporte Muitas vezes no alto rendimento A questão da distração Um instante Você perde o foco Pode ocasionar A perda de um resultado De um jogo Até mesmo no campeonato De um trabalho De um ano inteiro Olha só Então No Minas Onde eu joguei por 10 anos A gente tinha um acompanhamento Muito próximo De profissionais Para tentar Ajudar a gente Nesse sentido Para conciliar Esse trabalho Dentro e fora de quadro Legal Agora então Nós vamos focar Na música Vamos começar Então ouvindo música Depois a gente foca De novo Nessa nossa concentração Nesse bate-papo todo Vamos lá O que vocês vão mandar Para a gente começar Então, Mico? Nós vamos fazer um Nowhere Man Vamos fazer um Beatles Vamos fazer um Beatles Por que será, né? Por que será Beatles? Já explica Inclusive O trocadilho Do nome da banda Nós nos conhecemos Em Macacos Eu moro em Macacos Em Nova Lima E a gente tem Uma afinidade musical Muito grande Assim A nossa memória musical É muito semelhante E ele veio com essa ideia Depois a gente podia fazer Micoes, né? E se escreve Meacles Como Beatles, né? Que é uma mistura de Mico Por morar em Macacos E Beatles E a brincadeira ficou bacana Maravilha Quatro anos já Que a gente está Com essa brincadeira aí Bom demais Então vamos ouvir um pouquinho Dessa brincadeira É que ficou séria, né? Nos vinis Nos Beatles Tinha maçã, né? Nosso vinil primeiro Tem uma bananinha Uma banana Muito bom, gente Então bora lá Música agora No Caleidoscópio He's a real Nowhere man Sitting in his Nowhere land Making all his Nowhere plans For nobody Doesn't have To the point To the point Of view Knows not Where he's Going to He's in here A bit like You and me Nowhere man Please listen You don't know What you're missing Nowhere man The world is Me at all Me at all No Nowhere man Don't worry Take your time Don't hurry Leave it all Till somebody else Lends you a hand Doesn't have Doesn't have Doesn't have A point of view Knows not Where he's Going to He's in here A bit like You and me Nowhere man Please listen You don't know What you're missing Let's do I don't know You don't know Just All